Olha, cara, acho que qualquer trabalhador, né, qualquer funcionário fica chateado quando não recebe, né, eu larguei um contrato milionário que eu tinha na China para poder estar aqui, então pode-se dizer que é por respeito a esse clube, por respeito aos torcedores, por amor a essa camisa que realmente eu tenho, mas assim, tem gente que precisa mais do que eu dentro do clube e que realmente está passando por necessidade, todos os jogadores do Cruzeiro sempre que podem, com certeza, a gente está ajudando um, está ajudando o outro, até a diretoria muitas vezes está fazendo isso, e eu acredito que é um momento de aprendizado para todo mundo, eu confio muito que o Cruzeiro vai sair dessa situação, eu acho que uma gestão importante que está tendo hoje em dia para poder quitar todo esse salário de todo mundo, eu acho que vai dar uma confiança maior para o que está vindo, né, que é esse restante da Série B, e todo mundo precisa trabalhar com um sorriso no rosto que é necessário todos os dias, né, a cada resultado uma nova história, então acredito que vai ser determinante se a diretoria puder ajudar todo mundo de uma maneira que todo mundo consiga trabalhar melhor.